Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Pacheco na área, em mais um quadro EXP Resolve, com questões do Enem. Hoje estamos com a questão de matemática do Enem 2021, Ledor. Vamos ler o enunciado com cuidado. Uma imagem digital pode ser representada por uma matriz, com M linhas e N colunas, onde cada elemento é chamado de pixel. Uma televisão com definição padrão, por exemplo, exibe imagens com 480 linhas e 640 colunas, totalizando 307.200 pixels por imagem. Considere uma televisão de alta definição capaz de exibir 720 linhas, com razão de 3 linhas para 4 colunas. Quantos pixels essa televisão é capaz de exibir por imagem? Então, a primeira coisa que aparece aqui é matriz. E por mais que esse cálculo não seja um cálculo de matriz, o que seria uma matriz? Uma matriz é uma espécie de tabela, onde a gente dispõe os elementos em linhas e colunas. Por exemplo, o primeiro elemento é o A11, porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. Sempre lendo essa ordem, linha por coluna. Por exemplo, se eu chego na última coluna, o último elemento dessa linha, observa que ele está na primeira linha ainda, então ele é o A1. E o último cara, se a gente for ver nessa definição aqui da TV, ele está na coluna 640. Então, a última coluna aqui é 640. Então, seria um 1,640. Quando eu vou lá no final, na última linha, ela tem quantas linhas? Tem 480. Então, esse primeiro cara aqui é o A480, porque ele está na linha 480 e na coluna 1. E o último, ele é o cara que está na linha 480 e na coluna 640. Então, observe que a gente meio que forma um quadrado, com quantos elementos? São 480 linhas vezes 640 colunas. Esse produto aqui, o exercício está afirmando que dá 307.200 pixels. Então, o que seria um pixel? Um pixel é um desses elementos A e J, com o I sendo a linha e o J sendo a coluna. Então, isso aqui é para contextualizar o que são os pixels. É cada uma dessas entradinhas. Agora, a gente vai considerar uma televisão de alta definição, que é capaz de exibir 720 linhas, com razão de 3 linhas para cada 4 colunas. Então, se eu tenho 3 linhas, isso significa que eu tenho 4 colunas. Então, essa é a proporção. Observa que a gente tem mais colunas do que linhas. Se eu olho para uma linha, eu tenho que dividir isso aqui por 3. Então, uma linha, se eu divido esse lado por 3, eu tenho que dividir isso aqui por 3. Então, uma linha são 4 sobre 3 colunas. Para cada linha, temos 4 sobre 3 colunas. Essa é a proporção. A gente já sabe que essa TV de alta definição é capaz de exibir 720 linhas. Então, se uma linha são 4 sobre 3 colunas, 720 linhas são quantas colunas? Essa é a pergunta. Para a gente descobrir o número de pixels, a gente precisa saber o número de colunas também. Então, aqui a gente formou uma regra de 3, né? Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Faz esse produto cruzado, né? Multiplica x por cima e a outra coluna com a outra coluna cruzada também. Então, x vezes 1 é igual a 4 sobre 3 vezes 720. Observa que o x que a gente está buscando é o número de colunas. x vezes 1 é x, porque multiplicar por 1 não muda em nada, né? Então, x é igual a quanto? Nesse tipo de produto, a gente tem que notar duas coisas, né? Primeiro, quando eu faço um produto entre duas frações, eu estou fazendo numerador com numerador, denominador com denominador. Toda fração, né? Do tipo 4 sobre 3. Esse primeiro cara, ele é o numerador. E quem vem embaixo é o denominador. E como é que a gente faz esse produto, né? Se eu vou multiplicar uma fração por outra, primeiro eu tenho que deixar essa outra em formato de fração. Como dividir por 1 não altera em nada? Isso aqui é a mesma coisa que 720 sobre 1. No produto, especificamente, de frações, a gente faz numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai dar quanto esse produto, né? Primeiramente, que a gente pode fatorar alguns termos, né? Eu poderia fazer direto 4 vezes 720, 3 vezes 1, mas observa que 720 pode dividir por 3. Então, 720 dividido por 3. Quando eu divido, eu posso, como aqui eu só tenho uma unidade, eu já posso dividir ela com 7. O mais próximo que eu posso chegar é 6. Então, 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1. Desce o 2. 12. Observa que 12 é um múltiplo de 3. 3 vezes 4 é 12. Então, 12. Resto 0. Como desceu esse outro 0, 0 aqui também. Aqui 3 vezes 0 é 0. 0. Então, 720 dividido por 3 é 240. Então, isso aqui pode dividir por 3 em cima e embaixo, né? 3 dividido por 3 é 1. Então, isso aqui fica 4 vezes 240. Agora, quanto que é 4 vezes 240? Vamos fazer separado aqui também. 240 vezes 4. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 4 é 16. Sobe 1. 2 vezes 4 é 8. Com 1, 9. Então, esse produto aqui dá 960. Isso significa o quê? Que essa minha tela, que tem muitos pixels, né? Cada entradinha aqui vai ser um pixel. Ela é do tipo... Tem quantas linhas, né? Ela tem 720 linhas vezes 960 colunas. Como que a gente encontra, então, o número de pixels que tem aqui, né? O número de pixels é cada uma dessas entradinhas. Tem quantas? 720 linhas, 960 colunas. Então, o que a gente faz aqui é esse produto, né? Assim como a gente fez aqui em cima. Então, a nossa última questão é quanto que é 720 vezes 960. Vamos fazer aqui, 720 vezes 960. Bom, primeiro eu começo com as unidades, né? Então, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 7, 0. Agora, eu vou para as dezenas, né? Observe que um número 960, ele é composto por unidade, dezena e centena. Eu fiz o produto aqui da unidade. Quando eu faço o produto da dezena, que nesse meu caso é o 6, como eu já estou começando da dezena, eu tenho que marcar a unidade. Eu marco como? Eu começo com 0 aqui. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 6 vezes 7, 42. Com 1, 43. E agora, a gente vai fazer o produto da centena. Como eu estou começando já da centena, eu tenho que marcar a unidade e a dezena. Então, agora a gente vai fazer o quê? 9 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. E sobe 1. 7 vezes 9, 63. Com 1, 64. E agora a gente soma, né? 0, 0, 0, 2. 3 mais 8 dá 11. Sobe 1. 4 mais 1, 5. Com 4, 9. E 6. Então, a nossa resposta deu 691.200. Observe que a alternativa correta é a alternativa E de escola. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, deixe seu comentário no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho. Nos vemos numa próxima e um grande abraço. E aí E aí E aí E aí